Fala Corredores, tudo bem? Vai correr o Xterra? Eu também vou. Tá cheio de dúvida? Então, assiste esse vídeo aqui pra poder acabar com tudo. E se você ainda não se inscreveu, a hora de se inscrever depois de acabar de assistir esse vídeo, tá certo? Tô com o Lucas que vai dar organização da prova mais uma vez. Pra dar todo o bizu do percurso, tá com alguma dúvida, alguma dica importante, vai falar tudo com vocês, tá certo? Outra coisa importante, não tá inscrito ainda? Última chance de promoção no canal. No final do vídeo eu vou explicar como é que faz pra poder participar, tá certo? Então, assiste o vídeo todo aí. Pra começo de conversa, vamos falar dos 24KM, que é a prova que inclusive eu vou participar. Ano passado eu participei da prova e mudou o percurso. Mudou o percurso. Bom, galera, primeiramente, mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade de estar falando. A prova de 24KM esse ano a gente resolveu dar uma mudada, mas manter o mesmo formato de 24KM, 25KM. Então, a gente resolveu mudar, mas tentar manter a mesma qualidade técnica, o mesmo nível de dificuldade e a mesma característica da prova, de altimetria, de visual. Então, esse ano, largada no mesmo local do ano passado, no hotel Alphaville. Largada e chegada. Largada e chegada no mesmo local. Retirada do kit dos 24KM começa na sexta-feira, vai até o sábado antes da prova. Vou colocar aqui os horários direitinho. Retirada do chip também. Mas, chega um pouco mais cedo para ter mais tranquilidade. Largada da prova 14 horas. No mesmo ano passado. Exatamente. Primeira dica que eu posso te dar já de cara. Treino nesse horário. Faz um treino, pelo menos. Por quê? Sim. Que hora que você almoça, para você poder correr 14 horas, vai ter que almoçar um pouco mais cedo ou, de repente, não almoçar. Então, aí já é uma coisa a se pensar. É, em Bitpocca, essa época já está um pouco mais, um climazinho mais gostoso. É isso que eu ia falar. Vai largar no quente e vai chegar no Anabresa. O ano passado, exatamente isso. É um diferencial. Sempre corre de manhã ou corre à noite. Esse horário, você vai largar com o sol rachando, de repente, um som um pouco mais amino e vai chegar com o entardecer. Então, pode ficar tranquilo que o calor não vai passar. Percurso esse ano, pelo que eu vi no mapa, está mais difícil que o ano passado. É, eu costumo dizer que o ano passado, ele teve uma porrada muito grande, depois dos 10 quilômetros. Esse ano, ele tem várias porradas e várias relaxadas, né? Então, eu pelo menos quando fiz, eu tive essa sensação de que tudo que eu subi, eu estava descendo. Então, eu subi várias vezes. Então, quando a gente pega a altimetria, a gente parece que está falando de um eletrocardiograma, né? Ele está um pouco mais duro, mas em compensação, ele está menos técnico. A gente, após a largada, a gente vai descer. Quando a gente chegar por volta do quilômetro 3,5, 4, a gente já vai pegar uma trilha bem legal lá no Beachwalk, conhecida como a trilha do baú. Ela é uma trilha muito legal, tudo fechado, arvorezinha e maravilhoso. Aí a gente vai chegar mais ou menos no quilômetro 6 a 7,5, uns 4 quilômetros de trilha. E depois disso, a prova vira toda estradão. Ela vai passar por bastante estradão. Eu vi que vai até, parece que o 12. Isso, isso. 11, 12 vai estradão e vai plano mais ou menos. E aí depois a gente vai subir a subida do Zelo, que ela está quase 100 metros abaixo da subida do Topo do Mundo, mas ela é uma subida muito dura, ela é interminável. Subida do Topo do Mundo no passado, ó. Ela vai estar ali quase 100 metros, só que porém ela é mais fácil de subir. Por ela ser estradão, a gente consegue ali, né, pensar. E uma dica que eu dou, quando você estiver no pé do Zelo, você não olha pra cima, porque você consegue ver aonde você está chegando e isso desmotiva muita gente. Psicológico, ó. Então, na hora que você chegar, você não olha pra cima não, você só olha pra onde você vai correr. O legal que a gente, como é uma subida muito dura, esse ano diferente do ano passado, a gente tem mais recursos de colocar um ponto de hidratação nessa parte mais dura, porque o carro chega, o ano passado não chegava nada no Topo do Mundo, só quem estava na prova mesmo. A gente vai reforçar também a parte de atendimento, de primeiros socorros. Então, assim, vai ficar uma prova mais fácil, menos técnica, né, mas em termos de altimetria, ela realmente é uma prova dura, mas quem fez os dois anos, depois me fala no final. A maior subida da prova, pelo que eu vi, é 200 metros de elevação e começa a ficar pior a partir do 12, mais ou menos, e vai até o 16, mais ou menos 4 quilômetros. Isso. É a pior parte da prova. É, foi exatamente essa subida. E aí, quando a gente faz essa subida, que ela é nova, a gente não fez ela no ano passado, a gente vai chegar próximo do distrito ali de rancharia, e aí depois a gente faz quase o mesmo retorno, a parte inicial que foi do ano passado. E a parte inicial do ano passado foi a parte fácil. Dureza no ano passado, dureza. Então, agora ela vai ficar um pouco mais difícil, a gente vai chegar subindo muito, então... Game de elevação da prova, 949 metros. É mais do que o ano passado. Então, se prepara, se você tá treinando aí, treina morro, porque vai cair. Foi o que eu falei com o pessoal no Facebook já. Treina morro, porque vai cair. Tá falando dos postos de datação. Esse ano são 4 postos, de 5 em 5 pra ficar mais fácil. Isso, isso, isso. É, o ano passado a gente já teve alguns que era até exagero ter. Esse ano tem... É legal, a gente vai correr do lado de uma... Durante muito tempo, não agora me fugiu qual parte, mas a gente vai correr muito tempo do lado de um riacho, que a água é potável. Então, o atleta vai poder se sentir muito ferrado. Ele pode jogar uma água na cabeça. Molha a viseira. Molha a viseira. Vai estar sempre à esquerda. E a água bonita, vai ter uma hora que vai transpor a pista, então vai ser legal. Nesse caso, precisa levar a mochila, é obrigatória a mochila ou é opcional? O que você indica? A mochila não é obrigatória, mas eu aconselho. Eu acho que hoje a parte de hidratação do atleta depende muito. A gente vê nessas provas que tem gente que nem bebe água, mas eu acredito que a pessoa que não está indo para melhorar tempo, ou que não está indo para ter resultado, ela deve sim levar mochila de hidratação, kit primeiros socorros, bastante gel, carboidrato em gel, cápsula de sal. Prepara para o pior. É, exatamente. Aliás, sempre emite 4 horas de prova. Isso. Tem muita pessoa trabalhando, é quase que de 3 em 3, 4 quilômetros. A gente tem uma equipe nos postos, igual foi o ano passado. Mas assim, trilha muito bem marcada. Isso que eu ia perguntar. Algum ponto que é difícil você poder perder? Todo mundo sabe que correr na trilha tem que ter bastante atenção. Não, assim, não tem ponto crítico. Existem bifurcações, mas elas são todas marcadas. E as mais críticas a gente coloca pessoa, a gente coloca staff orientando. Mas é sempre interessante, a gente hoje utiliza 3 formas de marcação. São fitas, a gente coloca as fitas personalizadas do X-Terra, geralmente na cor preta e amarela ou na cor verde e preta. Placas, placas de sinalização azul ou preta. Como é o mesmo percurso do mountain bike, a gente vai ter essas duas sinalizações, placa azul e placa preta, sempre e cal no chão. Por um acaso, eu errei o caminho, a gente faz um X no chão de cal e também coloca uma placa de caminho errado, que é um X normal. E daí, ela é o que a gente faz. Corrida de trilha. Se você correu, deu 501km, tá na dúvida, não viu ninguém, não viu nada marcado, volta. Volta, porque eu já vi casos de gente fazer de 10 virar 30. Então, volta. Acontece, presta atenção. Outra coisa importante, tênis de trilha ou não? Se tiver, vai, se não tiver, não precisa comprar. É aquele negócio, se chover, vai com tênis de trilha. Se não chover, vai com tênis normal. Assim, não, não, não é necessidade. O tênis lá, o ano passado eu até aconselharia um tênis de trilha, mas esse ano está mais estradão, mas se chover, coloca o tênis e eu acho que é válido. No percurso dos 24, qual é a maior dificuldade que a gente vai encontrar? Porque eu também vou correr e não sei. Então, eu acho que essa subida, eu acho que diferente do topo do mundo, ela é uma subida corrível, ela é pouco escalada, ela é mais longe de linha. Então, as pessoas conseguem trotar nela. No final, tem uma subida também bem chata, bem difícil. Ali já, o pessoal já vai chegar bem esgotado. Ela vai ter uma subida ali bem extenuantezinha, antes mesmo de chegar no hotel. E tem a subida do hotel. Eu considero três escaladas ali de nível walk-on-court. Em algum ponto deles, precisa de segurar em algum ponto de organização, nada. Bastão, então não precisa. Não precisa de bastão, não tem nenhuma escalameada, não tem nenhum trecho técnico de ter que subir pedra. Eu fiz de bike, só poucos quilômetros que não passa no carro. Bem falado. É o mesmo percurso do motorbike. Exatamente. Então, se você tá vendo esse vídeo, se você vai acompanhando algum amigo que vai correr a prova e o cara vai de bike, esse é o percurso dos 24 da corrida e o mesmo percurso da mountain bike. Então, passa pra ele esse vídeo, ou você que tá assistindo esse vídeo, as dicas são as mesmas. Beleza? Encerrado os 24. 24km, sábado à tarde. Pessoal aí, tranquilo. Domingo de manhã, 8km. Largada, 7 horas da manhã. É isso mesmo? 7 horas. Isso. Pessoal, 8km, mesmo percurso do ano passado, pouca diferença ou não? O mesmo percurso. Pessoal que correu o ano passado já sabe o que te espera, né? Eu já dei uma olhadinha. É um percurso em V. Então, você que não correu o ano passado, você primeiro vai descer até o KM4, depois só sobe. É um percurso que tem 3 postos de hidratação, de 2 em 2. Então, tá bem tranquilo. Precisa usar a mochila? Se o cara quiser, se o cara tiver, bacana, vale a pena. Agora, se não quiser, olha o detalhe. 2km. Você pode fazer 2km em 10 minutos, em 5, em 1 hora. Trilha, meu amigo. Não tem esse negócio, não tem como prever, não. Não é igual correr na rua, não. Tempo da prova, 2 horas e meia. Tá tranquilo demais. É, bem tranquilo. Até pro iniciante, pode ficar tranquilo. Não tem tanto problema, assim. A maior subida da prova, diferente dos 24K, é 300 metros. Então, ou seja, a prova é menor, é relativamente mais fácil, mas a subida é caça grossa. É, a subida, pessoal, todo mundo vai passar por ela, quem antes de largar. Então, às vezes o pessoal fica, eu quero saber o percurso. 4km, você já mata a subida do Cruze das Almas. Enquanto você estiver chegando em Bitpoca, cansado de subir, você diz, ah, meu Deus, eu vou subir isso aqui correndo, vai. Tá chegando na cidade, você já vê as bandeirinhas penduradas, as fitinhas, vai subir ali. Vai subir ali. Então, meu amigo, se prepara. Não treinou morro? Treina porque vai cair também, igual aos 24. Só que esse é um morro só, mas é o morro. Pra esse ponto, precisa de tendo de trilha, se tiver, vai. Se não tiver, não precisa comprar agora só pra isso. É, basicamente, uns 3 a 4km de subida ali, com pedra calçada. Aí eu aconselho um tipo de tênis em que a pessoa se sinta mais confortável, porque é muito instável, é muita pedra. É aquela chamada pé de moleque, aquela pedra pontiaguda, então. Então, assim, ali, de repente, um tênis, até mesmo um tênis de trilha, que é um pouco mais duro, talvez ele vai gerar um desconforto lá. Então, eu acho que vale a pena um tênis mais confortável ali, no caso. Nesse percurso, qual é a maior dificuldade que vai ter? Tem trilha fechada? Tem escalaminhada? Tem que segurar em... Não, mas eu acredito que essa parte do cruz das almas, ela é quase incorrível. Então, ela é muito longa, muito dura. Então, assim, a maior dificuldade mesmo, eu falo pra quem tá fazendo, não vale a pena correr tudo. Vale a pena você fracionar nos pontos de corrida. Ou seja, corre os primeiros quadros, caca descida, faz a gordura, pra depois você caminhar. Não é vergonha andar em trilha, é vergonha não chegar, hein? Descrição ainda tá aberta, tudo no site do X-Terra, vou colocar aqui embaixo. Informações de retirada de kit, eu vou colocar aqui embaixo, também tá tudo no site do X-Terra. Você que não leu o regulamento, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o regulamento. A prova tem um ganho de elevação de 521 metros, é mesmo no ano passado. Então, assim, não é grandes coisas, mas também não é tão fácil assim. E esse percurso dos 8K é o mesmo percurso do Duatlon. É o mesmo percurso da segunda corrida do Duatlon. Então, amigo, vai fazer o Duatlon. Se prepara. É o mesmo sofrimento dos caras que vão correr, as mesmas dificuldades, as mesmas dicas. Então, desdúvidas sanadas, não se inscreveu ainda, X-Terra, vai lá, entra no site, se inscreve, vale a pena. Passar um final de semana em Beachport, que é um lugar muito feio. Um detalhe, a prova, como é uma prova que tem o evento no final de semana inteiro, tem mountain bike, tem corrida, não é dentro do parque, porque não tem condição de essa turma toda ficar dentro do parque. Não tem condição. Mas aproveita, o cara que vai correr domingo de manhã, visita o parque no sábado. O cara que correu no sábado, visita o parque domingo de manhã, tá tudo tranquilo, certo? E agora eu vou fazer a promoção. Você que ainda tá na última chance de ganhar a inscrição. Todo mundo que tá inscrito no canal, se não tá inscrito, se inscreve, comenta aqui embaixo, eu quero. Que eu vou sortear domingo, hoje é, esse vídeo vai sair na segunda-feira, dia 6, vai sair no domingo, dia 12. A partir da tarde eu vou soltar o ganhador da inscrição. Pode ser dos 8 ou pode ser dos 24, independente, pode escolher. Lucas, brigadão mais uma vez. Valeu. Quem for correr, estaremos lá gravando tudo. O Lucas vai estar com certeza também lá, aqui na etapa de Juiz de Fora. Encontrei ele no meio de uma trilha, do nada, ajudando a galera. E com certeza vamos encontrar com ele lá. Bom. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com quem vai participar da prova, seja no mountain bike, seja na corrida. Aquele amigo seu que você quer, fala, porra, vamos começar a correr, vamos conhecer a bitpoka, dá aquela desculpa e leva o cara pra correr. Esse é o vídeo que eu tenho que mostrar pra ele. Siga o Programa Quilometragem nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é Programa Quilometragem e, claro, nossa hashtag já no Instagram, Programa Quilometragem. Galera que for correr, eu vou fazer um mural específico da prova do X-Terra. Então coloca lá que vai aparecendo o nosso mural depois. E, pô, dá aquela moral, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar a fazer vídeos, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Valeu.